Uma história nunca é contada duas vezes da mesma maneira. É sempre bom ter mais uma versão. E eu vou trazer especialmente para você a versão que ainda não foi contada. A versão dos que fizeram a história. Depoimento de pessoas que testemunharam, vivenciaram e participaram dos fatos. Foi assim. Aconteceu e virou história. Bom, pode até parecer brincadeira minha, pode ser gozação, mentira. Mas o que eu vou contar agora é um fato verdadeiro e aconteceu em 1968. Eu, jogador do América, e fui convocado para a seleção Santarena. Eu não lembro direito quem era o treinador, mas o massagista era o Amazonas. E nós tínhamos um jogo que ia ser realizado à tarde, em Belém. E a seleção... Eu vou explicar como funcionava antigamente. Era o campeonato intermunicipal naquela época. Havia a etapa classificatória que era por região. Então, jogavam entre si aqui, seleção de Santarém, Monte Alegre, Alenqué, Itaituba. Essas regiões aqui do oeste do Pará. E o campeão ia disputar uma finalíssima em Belém com o campeão dos torneios que aconteceram no sul, no nordeste, no paraense. E se juntavam ali umas cinco, seis seleções para o torneio final, para dar o campeão intermunicipal paraense. Em 1968, houve o classificatório, derrotando o Monte Alegre lá por um a zero, se não me engano. Então, nós nos classificamos e fomos jogar em Belém. E a primeira partida era no meio da semana e era de tarde, quatro horas da tarde, para começar no campo do Remo. Não vai, não. E o avião, nós viemos no avião da FAB, um Douglas, não sei o quê, um Catalina daqueles, antigos. E esse avião atrasou para chegar em Santarém. E nós saímos daqui mais ou menos umas duas horas do horário previsto da saída. E os aviões não tinham a velocidade que tinham hoje. Então, Santarém e Belém levavam duas horas e meia, por aí assim, para chegar lá. E nós chegamos, nós viemos chegar, praticamente o jogo estava no horário de começar. Então, chegou um momento que eu não sei quem teve essa infeliz ideia de dizer, olha, como estamos atrasados, nós vamos logo nos preparar aqui, nos uniformizar aqui no avião, para nós sairmos já direto para o campo para jogar bola. E assim foi feito. Aí lá veio a Amazônia para dar massagem na azenda. Aquela era no tempo do óleo elétrico, né? E lá vem massageando as pernas da gente, as poxas e batata da perna. E pega, distribui as camisas e coloca meião, atadura meião. E nós desembarcamos todo uniformizado no Valdecante. E a impressão que o pessoal que estava vendo aquilo tinha, eu acho que eles pensavam que era um ET, era esse terrestre que estavam mostrando a terra. E a gente com aqueles travas, naquela época, aquela chuteira feita pelo mestre Balão, aquelas travas de ferro lá embaixo, e aquilo troca, 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 troca pelo aeroporto de Belém, nós desfilando para pegar o ônibus para ir para o estádio. Quando nós entramos no ônibus, veio a notícia, o jogo foi transferido para a noite. Com todo esse aparato todo, com essa história quase inverossímil, nós chegamos no estádio e fomos derrotados por Castanhal por 5 a 2. Ninguém tinha condições, o cansaço, e naquela época o preparo físico também não era lá essas coisas. Fomos derrotados por 5 a 2 nesse jogo que ficou na minha lembrança de eterno. Legenda Adriana Zanotto